Salve galera! Começando mais um vídeo novo aqui no canal Então aqui vai ser Proenço Que, que, que? Proenço responde-se Roda a vinheta! A gente vai responder perguntas aqui, né? Não, ó, já avisando Não vai dar pra responder todas Porque muita gente fez muitas perguntas Tipo, uma pessoa fez Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Uma pessoa fez sete perguntas Então, no próximo vídeo Eu vou responder duas perguntas de cada pessoa, beleza? E umas pessoas responderam uma Então, vamos começar Primeira pergunta A gente vai escolher, a gente vai escolher Duas perguntas de cada pessoa E quem responder uma vez só Daí a gente vai para o negócio Beleza Então é o seguinte Evelyn Ferreira De quem a Mari Proença gosta? Eu Não gosto de ninguém, na verdade Porque depois que eu terminei com o meu ex Eu não quero saber de namorar com você Fazer a faculdade de odontologia pra mim Tá Evelyn Ferreira Quem foi a última pessoa Que vocês duas beijaram? Eu não vou ficar Me expondo aqui, né Meu bem Né Né É Rafael Qual o nome da sua mãe? Mari Cristiane É Qual é o sentido da vida? Viver Simples Viver Seguem comentários, né Rafa Beijo Beijo pra Evelyn também Que eu esqueci de mandar beijo pra ela Linda Maravilhosa Pedro Proença Desafio você a fazer a Ana comer uma colher de café E mandar um salve Salve, Pedro Olha aqui Eu só digo uma coisa pra você, Pedro Eu te odeio, tá? É meu irmão, então É meu irmão, gente Te odeio, menino Rafaela Vai Aí depois a gente vai gravar ela comendo café No final do vídeo Aí eu Salve, Pedro Seu nojento Rafaela A isso Se você puder ter um superpoder Qual seria? Ficar invisível Só pra ver o crush Adoro Sei lá É, pera que é rápido Qual é o nome do seu futuro filho? Não sei Eu Não sei, posso pensar num nome hoje Pensar num nome no futuro Né, sei lá Então, eu acho Deixa eu ver Bugou Igual É Se vocês fossem namorar um famoso Qual seria? Ivin Você namoraria o Ivin? Ai, gente Eu namoraria o Ivin Depois eu mostro no site aqui Ah, viu Ivin Melhor pessoa Melhor pessoa nisso E o Yurly A verdade Tem que divulgar aquela página do Yurly Verdade A gente já divulga uma página aqui do Yurly É, então Ah, eu não falei o meu, né Então, eu namoraria Quem eu namoraria? O famoso? O Cossiello, cara Eu acho ele tão Legal Ele é foda Mas e daí? Eu tenho Tem umas pegatinhas Eu namoraria 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 Eu namoraria Ou o Ivin Ou o Matheus E o Yurly Porque esses dois aí, ó Eu namoraria Não, mentira Eu namoraria o G G Silva Recomendo Recomendo Não, recomendo Eu fiz Não é que mostra Rafaela Thaís Se você tivesse uma filha Qual seria Qual iria ser o nome dela Eu não respondi Eu não respondi Ah, não Isso aí foi filho, né Isso daqui que é da filha É A minha filha Eu também não sei, né Nem tenho filho A minha filha se chamaria Júlia, mano Eu acho Júlia um nome tão lindo Eu não penso Eu não penso Cláudia Silva Deixa eu mandar um beijinho pra ela Calma Relaxa É verdade, Rafa Beijo Beijo, sua linda Beijo Beijo, minha maninha Claudinha Silva Manda um alô pra nós Ana e pros seus maninhos Pros seus maninhos Pros seu mano Cauã Oi pra vocês aí Como vocês estão Salve aí Beijo, Cauã Meu maninho Meu tudo Beijo Tô com saudade Stephanie Fernandes Quem é sua melhor amiga? Rafaela, Thaís e a Sofia Minha melhor amiga é a Dani Minha caixinha de segredos Minha maninha linda E a Tete, né Que é a Stephanie Ela é minha amiga também Minha melhor amiga A gente Somos bem grudadas nós três É o triângulo, né Gente Pera que eu vou fazer Cada uma tem massa Massa É Última pergunta É O que tem vontade de fazer Mas não pode fazer? Não sei Nossa Quebra a casa Quebra a casa Quebra a casa O que eu tenho vontade de fazer Mas eu não posso com alguém O que é Mari? Acho que Quando eu peço pra você Ir na festa comigo Você tem vontade de ir Mas não vai É burra Eu? Sim Verdade né Essa velha Um dia ela me chamou pra ir Lá em Curitiba Numa festa da Flo Só que eu Olhei pra ela e falei Não tô de boa Não tô com vontade E a gente vinha quem tava lá Amei Ela me Não tipo Era uma festa muito boa Entendeu? Lá na Flo Lá na Curitiba Ela foi uma vez comigo já E daí ela chamou eu pra ir junto E eu falei Isso era de madrugada já né Já era E eu falei bem assim Não Hoje eu tô de boa pra ir E de repente Quando eu chego lá Volto Quando ela chega lá Me manda um aviso Miga Por que que você não vê? Matheus e Irley tá aqui Matheus e Irley Tava lá gente Vocês não tem noção Fotinho toda E o Ivan estava com a sobrancelha Raspada E o Ivan estava com a sobrancelha Raspada gente Nossa Um sarro As pessoas vão tipo Quem que é Ivan? Quem que é Matheus e Irley? Procura no Youtube Que vocês vão ver São youtubers Então Eu amo vocês aí É então esse Acho que esse foi o vídeo Não sei se eu esqueci É Bubu É Eu tô lendo aqui É Não Gente O café E eu vou ter que Colocar café na boca E falar Salve peda Proença Tá E primeiro Antes disso Gente A gente quer mostrar O nosso Instagram Oficial 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 Ó Esse aqui Pera Aqui A gente acabou De coisar Aqui ó Esse aqui Aqui E aqui Vamos divulgar Ó Esse daqui Gente Segue Esse aqui É o Meu Deus Mariana Opa Esse aqui é o que a gente vai divulgar E o Irley 1999 E tem Vamos lá Seguir ele Corre lá E segue eles E tem esse fã clube Nossa aqui Que a gente vai Tá oficializando agora Ó Seguem lá também Esse é o nosso fã clube Esse daqui não é oficial Esse daqui foi uma fã Que ficou É uma fã clube É Fã clube Meninas Proença Tá oficializado aí UFC Meninas Proença Tá oficializado aí Beleza Nós Cadê o nosso oficial Meninas Proença oficial Você já mostrou Não Esse daqui Ó Esse daqui é o nosso Esse aqui é o nosso Ó Esse é o nosso Entendeu Ó Seguem lá gente Vão lá Esse daí é o nosso Mesmo De nós duas Então gente Tá na hora De eu cumprir O desafio Vamos lá Nossa iluminação Gente Voltamos Ó Deixa o cafezinho Tá aqui ó Nossa aguinha E o potinho Que eu vou guspir né Porque é louco Que eu engolir isso daí Tá bom Todo mundo já viu Ah o copo E a água Coloca a água pra mim aí No copo já E aqui ó Eu já mostrei Pode Tá bom Ah você já mostrou Já Já mostrei tudo isso Gente eu não tô bem hoje Não tá bem mesmo Essa menina Tá bem Demais Pode encher esse copo de água E dá na minha mão Amiga eu vou deixar aqui ó Vou falar salve Pedro Proença Só isso Nossa ficou Pedro um recadinho pra você antes Eu te odeio ser molecanha Nossa mano Vai mesmo A gente vai ficar tudo preta Que cheiro forte Um Dois Três Meu Deus Meu Deus Que rirão Não Você ri Igualzinho Ivens Para de mexer no celular Ai eu quero ver Que idiota Esqueci que é porra Eu achei que tava quente Desfriei Vai 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 idiota Vai Morde 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 Ai que nojo Ai que nojo Nossa boca Nossa boca Nossa boca Nossa boca Ai que nojo Ai que nojo Ai que nojo Ai meu cabelo é desgraça Tem café no meu tapete Tem café no meu tapete Tem café no meu tapete Ai que nojo 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 Enquanto meu Olha aqui Olha aqui Olha minha boca Olha a boca da Ana Ana vem mais pra frente Crutch mandando mensagem Nossa mano Olha aqui Pedro Você vai se ferrar moleque Gente ó Mandem mais desafio Mais trollagem Caando é muito bobinha Ela cai Trollagem Um dia Ela pegou um copo Eu não fui eu Foi minha prima Ela pegou Ela pegou um copo De sugo de manga E colocou ovo E eu não caí Ó gente Eu sujei Eu estou gravando o vídeo Depois a gente conversa Nossa mano Sério Olha isso velho Nossa mano Sério Gente Então eu acho que foi isso Um minuto de silêncio Pelo Um minuto de silêncio Pela morte do Pedro Que eu vou matar ele Então gente Esse foi o vídeo Deixa o seu like Aqui embaixo Se inscreva no canal E ativa o sininho Que vai ajudar bastante Nós E divulguem nosso canal E divulguem nosso canal Porque assim A gente sempre faz assim A gente Se divulgarem nós Nós divulgamos vocês É isso aí Entendeu Muita gente está nos divulgando Cara ó I love I love you Love mozão Então ó Divulga a gente Que a gente vai estar divulgando vocês Pode mandar mensagem no Facebook No Insta Quem tiver o meu número O número da Ana Manda pra gente Quem tiver canal Manda mensagem Que a gente vai estar divulgando vocês aqui Entendeu É só vocês pedirem Comentem Comente aí bastante Dê sugestões A gente mudou o começo do vídeo Falando salve galera Porque Oi pessoas É meio estranho Pra nós Que É loucões É loucões Assim Aí mano Então a gente mudou Porque a gente A gente Ai meu cabelo A gente Acho que ficou legal assim E Na segunda Segunda? Não Domingo A gente vai fazer um vídeo especial Pro dia das mães E vai falar sobre haters E não Haters Tem café na minha garganta Gente Não liga Gente A gente não postou vídeo Cala a boca Gente A gente ia postar vídeo ontem Só que Bugou meu celular E apagou o vídeo Entendeu? É gente Desculpa Na hora que eu fui postar no YouTube Bugou Falou Que amassou meu celular E Excluiu tudo WhatsApp Tudo Cara Eu tive que abaixar tudo de volta Por isso que não saiu o vídeo ontem Para de ser Então Por isso que não saiu o vídeo ontem Então tá saindo hoje Tudo Tá ligado? Gente Olha minha mão Tá bom Ela foi furada Gente Gente Então por isso que não saiu o vídeo ontem Desliga esse celular Desculpa Por isso que não saiu Nossa Mano Meu nariz Por isso que não saiu o vídeo ontem Porque o celular formatou E apagou o vídeo É isso É nóis Esse foi o vídeo Aí então O cara tá fedendo café O meu quarto Se ferrou Querida Então gente O que eu ia falar agora? Sabe o que a gente ia gravar? A gente fez uma tag Tente não cantar Dançar Esse vídeo Talvez fica pra próxima Já que não deu certo ontem Entendeu? Então gente Esse foi o vídeo Num Don't Obrigado.